A Companhia Arteiras apresenta neste final de semana a peça Boi Arroba sobre a cultura popular Andressa Brauer. Tem cultura popular brasileira esse final de semana aqui em Nova Friburgo. Quem tem mais informações pra gente é a Silvia que está aqui do meu lado. Silvia, qual é a proposta desse teatro? Então, a peça Boi Arroba, ela fala, ela traz o alto do boi, né, que é manifestação conhecida no Brasil inteiro. E no Rio de Janeiro, inclusive, a gente tem o boi pintadinho junto com o Mineiro Pau. Então, a gente aborda também essa manifestação em cena. A gente tem uma cena, que é o Mineiro Pau acontecendo. E o alto do boi, ele congrega as raízes da cultura brasileira mesmo, da formação. Então, o negro, o índio e o europeu, né, eles são representados nesse alto. Então, é muito divertido a peça. Vocês vão poder ver como a gente conseguiu fazer essa mistura, uma abordagem também atual, né. Então, tá bem divertido, veio conferir. Legal. E essa peça é pra adulto, pra criança ou pra todo mundo? Público livre, todo mundo pode vir. Idosos, adultos, crianças, todo mundo pode estar convidado pra vir. É, todo mundo vai se divertir da mesma forma. Isso aí. E pra reforçar esse convite, agora eu vou falar com o produtor da peça. Fala pra gente, os ingressos estão sendo vendidos em quais locais? Os ingressos estão à venda na Confeitaria Baião, na Perfumaria Vitória e na Dose Única. Nas três farmácias da farmácia Dose Única, tá? No Cadima, ali na Alberto Brown e lá em Olaria. E aqui no teatro também. E aqui no teatro também. É só chegar às três horas. A partir de três horas a bilheteria vai estar aberta. E nós vamos estar esperando vocês pra virem assistir o Boi Arroba, que tá muito divertido. Falta a gente falar uma coisa, data e horário. Ah, pois então. A data é 27 e 28, sábado e domingo agora, às 16 horas. Traga o seu filho, venha você se divertir, porque tá muito bom. Isso aí, aqui no teatro municipal. A gente tá feito o convite pra toda a família curtir esse final de semana. Eu volto pro estúdio.